Olá pessoal, eu sou o Douglas Rotondo aqui do Rancho Agaraytai e eu vim mostrar um pouquinho para vocês de como é que está a nossa obra aqui, a nossa bioconstrução vamos começar aqui por esse quarto que já está finalizado aqui a parte do reboco fino então nós utilizamos diversas garrafas, está vendo, para dar esse movimento nas paredes e aí esse reboco aqui, ele é um reboco feito de argila e areia aqui nosso telhado de ferrocimento, está vendo, também tem essas aberturas para a entrada de luz natural essa argila preta foi conseguida aqui mesmo no terreno então nós pegamos ela e misturamos apenas com areia para poder dar essa liga aí perfeita para o nosso reboco, está vendo e engraçado que ela tem, está vendo, esse mineral que chama mica e que dá esse brilho, então parece que jogou um glitter aí, na verdade, na massa da parede então ela vai ficar toda preta, brilhante do lado de cá, aqui nós entramos aqui para o átrio principal a entrada, o corredor para o outro quarto, aqui vai ser um mezanino é na parte de baixo lá, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco e também aqui vai ainda ter uma clarabóia, entrada de luz e também saída de ar quente aqui é o banheiro, então a gente ainda não fez o reboco aqui está vendo onde tem essas linhas aí, que vão ser daqui, né, da linha para baixo onde tem essas linhas, dessas curvas daqui para baixo vai ser a parte com cimento por causa da água para as partes molhadas e para cima vai ser reboco fino aqui também com entrada de luz e o interessante desse banheiro aqui é que ele tem esse túnel que já leva a roupa suja lá para baixo, onde vai ser a lavanderia então já tem essa praticidade aqui para a nossa casa então o banheiro das crianças já joga a roupa suja direto dentro da lavanderia aqui, vou mostrar para vocês do lado de cá primeiro esse aqui é o nosso escritório aqui também tem entrada de luz, está vendo natural e saída de ar quente já está tudo finalizado também faltando só o piso e aqui do lado nós temos um outro quarto e aqui pessoal, saindo em volta de todos os quartos nós vamos ter essa varanda como vocês podem notar aqui tem um desnível, né é porque aqui vai ser um telhado verde então na hora que a gente sair aqui esse desnível já vai ficar no mesmo nível porque aqui vai um telhado verde então vai uma manta impermeável depois um tipo de um cobertor que é uma manta bidins para proteger a brita e não furar a manta logo após isso vai uma camada de areia, terra e a gente planta grama por cima ou outras plantas qualquer aqui é um lado interessante que dá para ver direitinho está vendo essa parede aqui que está sem nenhum reboco é simplesmente a parede preenchida então dá bastante trinca do lado de cá a gente tem a parede com reboco grosso que já vocês podem ver melhora bastante mas ainda tem algumas pequenas trincas está vendo e aí por último nós fizemos o preenchimento aqui com o reboco fino e aí vocês podem ver que não tem nenhuma trinca já fica tudo lisinho e ainda com esse brilho especial que a mica dá na parede então aqui como eu falei ele circunda praticamente toda a casa então vai ser tudo telhado verde faz conexão ali com os dois quartos aqui também com o átrio central da sala e continuando aqui nós vamos também dando a volta e saímos no quarto suíte aqui também ainda está sendo feito o reboco reboco grosso também tem entradas de luz natural no telhado está vendo aí está sendo feito o reboco grosso e também uma arte nas paredes aí com garrafas aí aqui vai ser um closet e o banheiro também da suíte aqui ainda falta fazer também o reboco aqui também está só no preenchimento das paredes está vendo então estão uns trincos bem grandes ainda voltamos aqui para o átrio principal então todos os quartos eles têm comunicação tanto com o telhado verde quanto com o átrio central e aqui nós temos esse corrimão aqui todo de galhos nós ainda vamos lixar e pintar e vernizar e esses pneus aqui que a gente já reciclou diversos pneus aqui na casa nós utilizamos bastante aqui por exemplo vai ser um jardim um jardim de inverno e aqui desse lado vai ser uma sala de escalada temos aqui uma parede de hiperadope que serviu até de muro de arrimo e as outras aqui de pau a pique está vendo aqui nós temos uma parede de cobwe wood está vendo então as toras foram colocadas dentro da parede e aí aqui a gente coloca essas duas camadas de barro do lado e aqui no meio a gente enche com entulho esse entulho é o próprio entulho daqui das paredes porque tiveram algumas paredes que desplacaram na confecção do reboco que ficou muito grosso e acabou desplacando então a gente está utilizando essa essa massa ali dentro das paredes então essas aí são paredes de bombou a pique e aqui essa parede de cobwe wood voltando aqui para a parte central vocês podem ver que já estão cortados diversos tocos para poder serem feitos mais outras paredes igual aquela ali tá certo? aqui ó é a nossa cozinha nesse momento a gente está utilizando esse espaço aqui para poder fazer o reboco fino então a gente coloca nesses tambores aqui argila preta e aí batemos e tudo mais e depois a gente mistura ela com areia fina nessa lona e aí a gente tem a massa do reboco fino vou mostrar para vocês aqui então está aí ó a massa bem plástica muito boa está nos servindo muito bem aqui foi o local onde nós fizemos os testes então aqui nós pegamos está vendo essas duas aqui só a mesma terra então aqui um de terra para um de areia trincou bastante um de terra para dois de areia já ficou melhor essa terra aqui são as mesmas terras esses dois então um de terra para um de areia esfarelou um pouco e aqui também a mesma coisa esfarelou bastante não ficou bom e aqui a argila um de argila para um de areia trincou bastante quando a gente fez aí um de argila para dois de areia já ficou bem melhor e a massa que a gente usou aqui também tem outros traços de calfitice que é o que a gente vai fazer na parte externa então para poder receber a umidade de uma forma melhor e tal a gente vai utilizar a calfitice que é uma outra técnica de reboco para ser feito aqui ó é a parte da lavanderia onde eu falei com vocês que tem aquele cano que vem lá do banheiro está vendo então ali o cano vem e vai cair aqui dentro aqui por enquanto está improvisada dessa cozinha mas vai ser a nossa lavanderia e ali vai ficar a pia e a máquina de lavar aqui a gente começou essa parede vai ter uma parede aqui ainda fechando essa parte e aqui do lado da porta vai ser feito também um banco então a gente vai utilizar um banco aqui fechando um semicírculo aqui para ser colocado uma mesa aqui que já vai ter aqui a comunicação com a cozinha aqui é um banheirinho está trancado porque é o nosso escritório das oficinas das máquinas e tudo está sendo guardado as ferramentas aqui vai ser uma garagem então aquela parte vai ficar aberta aqui é a garagem e ainda vai uma parede de cove wood tampando exatamente aqui certo? com uma porta então é isso aí pessoal aqui do lado de fora ainda vai ah interessante aqui também na cozinha a gente tem essa essa porta janela que na hora que ela ela vai descer que ela ficar aberta ela vai descer aqui e já vai virar um balcão para a cozinha externa e aqui vai ser a cozinha externa onde a gente vai fazer um fogãozinho a lenha também por enquanto estão diversos materiais que nós vamos usar ainda alguns bambus gigantes e tudo mais está vendo? e aqui do lado de fora estão dispostos os materiais então areia argila está tudo aqui que já fica tudo bem próximo aqui a obra para a gente poder otimizar beleza pessoal é isso aí espero que tenham gostado quando for atualizando mais a gente vai mostrando para vocês como é que está ficando esperamos em breve já estar morando aqui e mostrar para vocês como é que está ficando tudo direitinho a gente vai se comunicando grande abraço a todos e até mais a gente vai A CIDADE NO BRASIL